Pedalar 60 quilômetros em um único dia, parece exagero, mas pode ser um enorme prazer. Tudo depende do trajeto, das pausas, das paisagens visitadas e depende ainda do equilíbrio entre subidas e quilômetros de descidas. Nessa reportagem, vamos pedalar juntos nas montanhas italianas. Somos um grupo de ciclistas brasileiros. Vamos até o castelo de Montegredolfo, um local bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. O castelo de Montegredolfo foi quase completamente destruído e graças a uma designer italiana chamada Adverta Ferretti, com dinheiro privado, ela reconstruiu o castelo. Embaixo do castelo hoje eles fizeram um museu, que se chama Museu da Linha Gótica. A subida foi puxada. Os guias nos orientam a ir num ritmo leve, entre 9 e 14 quilômetros por hora, não mais do que isso. A bicicleta elétrica ajuda, mas... Mas como disse a Cecília, ela não é um motor. O teu motor físico, pessoal, tem que continuar funcionando. Então a gente acabou de chegar aqui no alto. Muito obrigada, bicicleta assistida. Mas eu continuo ofegante, mas feliz e atenta para outro item importante, o uso correto dos equipamentos de segurança. A nossa guia explica a importância de usar três itens. Primeira coisa, capacete, gente. O capacete tem que estar apertadinho, encaixado na cabeça, tá? Ele não tem que se mover. É claro, não muito por questão da dor de cabeça, mas encaixado. Outro equipamento de segurança, que não é por beleza, é óculos de sol. E por quê? Porque o óculos de sol é uma barreira de proteção contra poeiras, insetos, vento. Porque o que acontece? Quando alguma coisa chega no olho, a primeira coisa que a gente faz é tirar a mão do guidão e passar a mão no olho. E não podemos tirar a mão. Temos que sempre estar dirigindo a bicicleta com segurança. Então, óculos, por favor, sempre como equipamento de segurança. O terceiro e fundamental também são as luvas, gente. Por quê? Porque a gente está de bicicleta, pode dar uma escorregadinha. Se a gente escorregar, a primeira coisa que a gente faz é apoiar a mão no chão. Então, luva é equipamento de segurança, tá bom? Tá bom, tudo feito. Chegamos protegidos. Montegredor foi o que os italianos chamam de uma comuna, um vilarejo na região da Emília-Romanha. É minúsculo e lindo. Aqui vivem cerca de mil pessoas. A recompensa veio em forma de croissant. E eu perguntei ao Salvatore, dono do restaurante, como é possível fazer uma massa tão leve. Medo, qual o segredo da receita? O segredo é a mão. Estenda, tranquilo, olha. Fale-me direto. Sim. Ah, aqui. Esse é o meu segredo. Estenda, a mão. Tudo na mão, capítulo? Esse é pasta, italiano. Sim. O segredo está na mão. Na mão, já. Na mão, é farinha, farinha boa, boa, muito boa. Sim. Sim, farinha boa. Muitas horas. Muitas horas. Muitas horas. 24 horas. Uma boa farinha, 24 horas descansando. É isso? É. E tem mais. Salvatore nos recebe cantando. Rapidamente descobrimos que também havia um intérprete no grupo. Mandando. 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 Daí, que é bravo. Bravíssima, bravíssima. Pausa. Pausa para respirar e nos despedir. Dali, ainda pegamos muitas descidas. Algumas de 7 quilômetros. Os dedinhos da mão chegaram a ficar dormentes. Foi quando eu aprendi uma dica valiosa Nas descidas, para ter maior controle da bicicleta A gente dá uma levantadinha do selinho Mas somente para poder transferir o nosso peso para o pedal Dessa forma a bicicleta fica mais segura para você Segura e prazerosa Assim, 60 quilômetros cabem fácil num único dia Pedal, pausas, paisagens Quanta satisfação a Itália oferece a nós, ciclistas brasileiros Saluto Brasil